Atendimento simplificado para mulheres vítimas de violência sexual. Ministérios vão trabalhar juntos para que não seja mais necessário ir ao Instituto Médico Legal para denunciar o crime. Exames feitos nos hospitais do SUS vão ser suficientes para o processo criminal. Quase 1.400 mulheres vítimas de violência sexual foram atendidas na rede pública de saúde do Distrito Federal em 2014. O Hospital Materno Infantil de Brasília, o HMIB, tem um centro de referência sobre o tema. Esta psicóloga explica como é feito o atendimento assim que a mulher chega ao local. Ela vai passar pela classificação de risco como enfermeira. Essa enfermeira vai classificá-la como branca, na pulseirinha branca, e imediatamente ela é tirada do setor de emergência mesmo para que ela não fique exposta junto das outras pacientes. Ela é colocada em um box separado esperando o atendimento médico. Aí o médico chega, faz a ficha de notificação de violência e vai tratar dela com a proflaxia contra as DSTs. E essa paciente recebe um kit de tratamento para 7 dias contra essas DSTs. E depois ela é encaminhada para um centro de saúde de referência em tratamento próximo da casa dela para se tratar por mais 21 dias. E para garantir um atendimento mais integrado e humanizado às mulheres que sofrerem violência sexual, uma portaria interministerial estabelece os procedimentos para a coleta de provas e vestígios da violência ainda durante o atendimento no hospital. A ideia é evitar que a vítima passe pela mesma análise por duas vezes. Nós na saúde podemos garantir a coleta dos vestígios, o armazenamento dessas informações e mesmo que posteriormente ela tome a decisão, se encoraje a fazer, ela tem garantido a coleta dos exames e os vestígios lá preservados. E a outra coisa é uma humanização do atendimento, porque hoje ela se submete aos exames no serviço de saúde, naturalmente, porque foi ali que ela procurou depois de ser agredida e aí ela tem que repetir os mesmos exames. Eles poderão fazer o laudo e o laudo ser referendado por um perito ou uma perita capacitada, treinada e que facilita a vida da mulher. O que nós queremos aqui é agilização nas respostas para as mulheres. Atualmente o Brasil tem 402 serviços de atenção às pessoas em situação de violência sexual com equipes multiprofissionais. Também foi determinada a criação de um grupo interministerial de saúde da mulher portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. A equipe, formada por representantes do governo e da sociedade, vai discutir ações para garantir o acesso à saúde para essas mulheres e também para combater o preconceito.